Boa tarde e fique agora com os destaques da Tribuna de Minas nesta quarta-feira. Um eletricista de 33 anos acompanhado de um jovem de 19 anos furtaram cerca de 150 quilos de fio de cobre na Avenida Engenheiro Valdir Pedro Monachese, no bairro Aeroporto. Ambos foram flagrados pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira. Mais de 100 ambulantes já apresentaram propostas para participar da licitação da PJF para os 235 espaços públicos no centro de Juiz de Fora. A abertura das propostas está prevista para o dia 13 de fevereiro e o serviço de orientação vai até esta sexta. O atendimento acontece no primeiro andar do prédio da Cezama, na Avenida Rio Branco, número 1843. No esporte, o edital do programa Bolsa Atleta vai ser discutido na próxima semana. A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio do Conselho Municipal de Desportos da Secretaria de Esporte e Lazer, convocou uma Assembleia Virtual para a elaboração do documento no próximo dia 14. A Semana do Cinema traz Titanic de volta às telas. 25 anos após sua estreia, o filme de James Cameron retorna às salas em uma versão remasterizada em 3D e 4K. Os espectadores podem assistir a esse e outros lançamentos por apenas R$ 10,00 durante toda a semana do cinema, que dura até a próxima terça-feira. Para mais informações sobre esses e outros destaques, acesse nosso site.